Que bom que você está aqui e parou esse vídeo para mais uma reflexão na Palavra do Senhor. Como eu sempre tenho dito, tudo começa na Palavra, seja aqui, seja no Arena do Futuro ou no seu dia a dia. Quando você começa o dia com Deus, certeza, o dia será completamente diferente, porque você vai se preparar para tudo aquilo que está por acontecer ou aquilo que vai acontecer. Deus não é o causador da dor, da tragédia e do mal, mas há situações que Deus permite para que aprendamos, para que cresçamos, para que saiamos diferentes da forma como nós entramos. Eu creio na providência divina, eu creio no cuidado divino, eu creio que esse vídeo não chegou para você de maneira aleatória, mas sim porque Deus tinha um encontro marcado com você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, para que esta mensagem que te fez bem, faça bem também para outras pessoas. Bom, há um tema que não é tão fácil assim de se falar, que é o momento do juízo. Todos nós seremos julgados por Deus, todos nós compareceremos diante do tribunal do Senhor e teremos que prestar contas. E a vida que vivemos hoje é a vida que será julgada e avaliada pelo Senhor. Quando morrermos, na verdade, nós estaremos dormindo e descansando e seremos despertados em uma ressurreição. Pode ser a ressurreição da vida ou pode ser a ressurreição do juízo, da condenação, de acordo com João capítulo 5, versos 28 e 29. Mas o fato é, nós precisamos cuidar muito com a vida que nós estamos vivendo aqui, com as escolhas que fazemos, com as decisões que temos. Há um texto que está no livro de Números, no capítulo 32, versículo 23. Quando o povo recebe uma advertência de Moisés e recebe também um conselho ao povo. Veja só, diz assim a Bíblia. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor e fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Em outras palavras, quem decide deliberadamente pecar e não faz a vontade do Senhor, em um momento ou outro, esse pecado vai te encontrar. Se você sabe o que você deve fazer, porque Deus já te disse, por exemplo, que você tem que entregar o coração para Ele, que você tem que ser batizado, você tem que ser batizada, que você precisa pertencer ao povo dEle, que você precisa ler a Bíblia, que você precisa orar, que você precisa se unir ao povo do Senhor, que você precisa preparar outras pessoas para a breve volta do Senhor Jesus. Bom, essas são vontades que Deus tem. E você sabe que são essas vontades que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Mas se você, no coração, diz assim, não, quer saber, não vou viver isso não. Eu não quero viver de acordo com a palavra de Deus, não. Quero viver de acordo com as minhas vontades, quero viver de acordo com as minhas paixões, quero viver de acordo com os meus desejos, sabe o que vai acontecer? Um dia, esse pecado vai te encontrar. Todo pecado não confessado e perdoado, nós teremos que prestar contas dele. A mensagem da graça maravilhosa é que temos em Deus o perdão. Não importa quão longe você foi, não importa quão trágico foi aquilo que você fez, Deus te ama, Deus se importa, Ele quer te salvar, Ele quer te dar a vida eterna. Mas para isso ser uma realidade, é preciso que você permita que Ele seja o seu Senhor. O pecado vai encontrar cada um de nós. Mas não precisamos nos encontrar. Se nós estivermos escondidos na graça do Senhor, escondidos no perdão de Cristo, no sangue derramado na cruz do Calvário. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu te agradeço muito porque somos perdoados por Jesus. Porque o nosso pecado pode ser hoje apagado, se tão somente nos estabelecemos nos méritos de Cristo Jesus. Pai, toma a vida de cada pessoa que ora comigo nesse instante nas Tuas mãos. São bênçãos que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.